Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero. Primeiro do ano de 2020, falando sobre um fundo imobiliário específico. Eu prometo tentar fazer mais vídeos desse tipo esse ano. Mas antes disso, me diga aqui nos comentários. Qual segmento de fundos imobiliários você acha que vai bombar em 2020? Lages corporativas, logística, shopping. Qual o principal segmento que vai bombar em 2020? O segmento mais pedido por vocês, eu prometo fazer vídeo. Mas sem enrolação, nós vamos falar hoje do TGAR11, o TG Ativo Real. Eu estou com um relatório na minha mão, estou com outros relatórios aqui. Eu liguei para os gestores do fundo, fiquei mais de 40 minutos com ele no telefone, tirando várias dúvidas para entender algumas operações. Inclusive, eu quero ver se esse ano eu faço um pouco mais disso, ligar para entender. Mas sem enrolação, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou abrir a página, algumas características básicas. É um fundo com valor de mercado na faixa dos 250 milhões, mas ele já tem novas emissões. A taxa de administração pode ser considerada talvez um pouco puxada, mas eu questionei muito isso e eu entendi o porquê. 1,5%, mais uma taxa de performance de 30% do que exceder 100% do CDI. Mas a gente vai falar sobre isso. Como já virou o ano, a gente já fechou 2019, eu já tenho o valor aqui da valorização e dos pagamentos. Ele deu um retorno de 24% em 2019 e pagou 7,81% nos últimos 12 meses. É um excelente retorno se a gente colocar que a Selic já está abaixo de 5%. Mas afinal de contas, em que esse fundo trabalha? Bom, ele é um fundo híbrido. Eu vou mostrar para vocês fotos, vídeos. Vocês vão entender com o que esse fundo trabalha. Basicamente, ele pega CRIs, depois eu vou explicar melhor em outro vídeo específico de CRIs, né? E ele também faz equity de loteamentos, tá? Então, é um negócio muito bacana. Eu vou colocar na tela aí para vocês mais ou menos como é a participação. Deem uma olhada aí. Hoje, nós temos 78% entre equity de loteamentos, CRIs e equity de shopping. Para quem não sabe o que é isso, o equity, eles acabam tendo uma participação, eles vão lá para dentro, eles vão ter um trabalho muito ativo. E isso explica a questão da taxa de um e-mail. Porque como eles têm que ir na obra do loteamento, fazer um acompanhamento, entender se está funcionando ou não, eles precisam ter uma equipe grande, né? Hoje, são mais ou menos 40 ativos, pelo que eu dei uma olhada aqui, na realidade, são mais de 40 ativos. Só que eles prospectaram e eles tiveram uma procura de mais de 400 ativos. Então, imagina o que é que você tem uma equipe analisando 100, 200, 300 ativos, loteamentos, prédios, shoppings, hotéis, propostas, para você chegar a uma conclusão do que vale a pena e do que não vale a pena. Então, para isso, você tem que manter uma equipe. É um fundo com uma gestão muito ativa. É diferente, por exemplo, imagina que eu junto aqui com dois gestores e a gente abre um fundo imobiliário com dois shoppings. Beleza, dois shoppings, põe um administrador lá no shopping, já tem participação de outro. Você precisa de uma equipe muito grande, os dois shoppings estão lá. Agora, como é que você faz uma gestão de mais de 40 obras de loteamento, por exemplo? Cara, você precisa de uma equipe, senão vai dar problema. Como é que você sabe se o CRI está performando, se os clientes estão pagando, se a obra está andando, se o cara está cumprindo o cronograma? O loteamento tem que ter a parte do asfalto, tem que ter uma série de coisas para poder ser liberado. Se não fizer direito, não funciona. Mas a gente vai chegar lá, tá? Eles tiveram uma emissão. Eu questionei a alocação dessa emissão, porque não tinha sido feita. E foi exatamente isso que eles me falaram, né? A alocação deles não é 100 milhões num dia, comprando um shopping ou comprando um prédio. A alocação, ela vai sendo dividida em obras e vocês vão entender isso. Seguindo aqui, a gente pode ver, eu vou colocar na tela para vocês, a evolução do número de cotistas. Nós tínhamos menos de mil cotistas em 2018. Nós já estamos aqui, em novembro, com quase 8 mil cotistas no relatório, no último que eu tenho. Mas agora eu já sei que esse número passou de 10 mil cotistas. Óbvio que isso não é um fenômeno do Tegar, né? É específico deles. Mas isso vem acontecendo em todo o mercado. O número de cotistas em todos os fundos imobiliários está subindo muito. E isso é ótimo para a gente, porque traz liquidez. Pensa o que é você ter um fundo imobiliário, por exemplo, que nem eles mesmos em 2018, com 800 cotistas. Imagina, talvez durante uma semana, se você quisesse vender uma quantidade grande, você nem conseguisse da tua participação. Então agora com mais de 10 mil cotistas, é outro esquema, né? Andando mais um pouco aqui, eu acho interessante que no relatório, tá? A gente tem, eu também vou colocar na tela para vocês aí, a gente tem aqui, ó, um indicador, tá? Indicador de solvência, onde você tem de todas as obras, a carteira de recebíveis, a localização e como está o andamento da obra. Então, se você quiser ir a fundo no detalhe, e eu tento, por exemplo, eu ainda não estou nesse fundo, tá? Estou estudando a minha participação, se eu vou entrar ou não. Mas nos fundos que eu invisto, é o tipo da coisa que uma vez por mês eu olho. Eu imprimo o relatório, faço isso aqui, vocês podem ver que esse relatório para analisar está todo marcado. Eu imprimo, vou dar uma olhadinha, uma vez por mês, quanto tempo você vai perder? Meia hora, 40 minutos? Então, você pode ver o acompanhamento. Mas o mais legal, o mais legal, tá? É que no relatório deles, eles têm a participação de cada local, tá? Então, eu tenho aqui o Olimpia Parque, o Ondas da Praia, o Terra Nova. No relatório, eu tenho os locais. Mas eu acho meio esquisito, porque eu tenho o local e tenho a participação. Como é que eu vejo o que está acontecendo? Então, esse aqui é o bacana. Eu vou colocar na tela aí para vocês. A gente consegue, no site deles, olhar o acompanhamento de cada obra. Então, vamos fazer isso junto. Eu vou colocar aí na tela para vocês. Está aqui, ó. Esse é o site deles. Você clica em ativos imobiliários. Aí vão estar todos, todos os empreendimentos deles. A gente pode clicar aqui primeiro no Olimpia Parque, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olimpia Parque. Eles têm, ó. Tem esses prédios aqui, 98% acabado. A gente pode clicar na foto. Deem uma olhadinha aí, ó. Esse é o empreendimento. Olha que bacana poder olhar. Aí você pode ligar para eles também, se você achar que tem alguma dúvida. Vamos olhar aqui também, ó. Esse outro que está no relatório aqui, ó. Ondas Praia. Pô, esse aqui é bacana, hein. Esse aqui acho que eu vou querer visitar em loco, né. Dar uma olhadinha no local lá. Olha só que bacana. Foto do empreendimento, da obra. A gente consegue acompanhar, né. Acho que todos os fundos de desenvolvimento deviam ter esse tipo de site, né. Ó, 59% acabado. Vamos dar uma olhadinha aqui em mais um. Pra ver. Esse Mabu. Olha só. Esse aqui tá com uns 8% da obra. Então, ainda é um projeto, né. Mas bem bacana, hein. Pô. Um Foz do Iguaçu. Olha só que legal, galera. Pô. Muito bonito. 18%. E, pra fechar aí, vamos dar uma olhadinha em algum loteamento aqui. Deixa eu olhar no relatório. Tem esse residencial que eu tô vendo aqui. Residencial Jardim Europa. Deixa eu procurar aqui no site. Residencial Jardim Europa. Tá aqui, ó. Olha só. Isso é um loteamento. Dá pra ver já na foto aqui, ó. Terraplanagem, manutenção, pavimentação. Vamos dar uma olhadinha aqui nas obras dele. Tá a foto aqui, ó. De outubro de 2019. Tá sendo feita a pavimentação dele. Olha só. Tá aí. Então, você pode ficar brincando aqui de olhar todos os empreendimentos deles, né. Como estão. E, voltando aqui pra mim. Então, o mais bacana é que você pode olhar aqui o site deles, né. E depois você pode olhar no relatório como estão. Então, por exemplo. Você vê que um tem 4% do fundo. Outro tem 0,20. Outro tem 9%. Você consegue olhar os empreendimentos. O acompanhamento. E você consegue olhar no relatório deles. Quantos por cento, né. Do fundo estão em cada empreendimento. Ou consegue olhar lá na folha desses empreendimentos. Quais estão performando, quais não estão. Quais as pessoas estão pagando, quais não estão. Então, assim. Essa gestão ativa é que faz com que o fundo acabe tendo uma taxa um pouco mais cara. Eu não tô querendo justificar nada, porque eu não tenho nenhuma participação nem nada. Mas eu achei interessante o modelo do fundo. Porque diversifica um pouco, né. A gente sai desse papai e mamãe de shopping, lajes, logística. Eu acho que a gente precisa de novos tipos de fundo. E uma coisa que eu achei interessante também é que eu tô aqui com 3 carteiras recomendadas, né. De casas de análise. Óbvio que eu não posso mostrar, porque são relatórios pagos deles. E as 3 carteiras de janeiro, tá. As 3 carteiras de janeiro estão recomendando o Tegar 11. Eu não posso fazer nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda. Mas eu acho que é um fundo que tá começando a ser analisado, né. Ser visto pelos investidores. Talvez por essa característica híbrida dele, né. CRI, loteamento, desenvolvimento. Eu acho que o pessoal vai buscar um pouquinho mais. Mas óbvio, óbvio, fazer uma ressalva aqui, que o risco de um tipo de fundo imobiliário desse é diferente daquele papai e mamãe de um fundo que tem dois shoppings. Dois shoppings, três shoppings, quatro shoppings. O risco é muito menor do que um fundo de desenvolvimento. Mas aí, às vezes, acaba que o retorno de um fundo de desenvolvimento vai ser melhor do que um fundo papai com mamãe com um risco menor. Basicamente foi isso. Eu vou aguardar que vocês me deixem aqui nos comentários qual segmento vocês acham que vai bombar. E o segmento mais pedido, eu gravo um vídeo específico sobre eles nas próximas semanas. É isso. Gostou? Curte o vídeo. Curte o canal. Bate no sino. E até a próxima. Tchau.